Oral e emocional dos coleguinhas, vai assistir a reportagem do jogo. Vou. Cadê? Quem foi poupado e ficou no banco no último jogo, deve voltar ao time titular. Casos de Fábio Santos, Patrick, Otero e o atacante Xará. Mudanças já esperadas. É, o Coelho agora, eu inverti aí, não avisei, desculpa. Agora é o Coelho. Eu até olhei ali, será que nós contratamos aqui os jogadores do Atlético? Nós vamos continuar ruim do mesmo jeito. Um jogo apático. A começar pelo público. 1.085 pessoas presentes. Torcedor que foi à Independência, chegou desconfiado pelo péssimo momento do time na Série B. Confiança não, né? Mas a gente também se baseia naquele fato que a gente tem o melhor elenco da Série B. A gente acredita nisso. Tá faltando os jogadores passarem essa confiança pra torcida, na verdade. Tem jogo que você vê que o jogador desacredita da jogada e para de correr e vai e toma um gol bobo. Tem jogo que falta uma finalização mais precisa. É o detalhe, tá indo, tá conspirando contra. Conspirando contra. Parece mesmo que nada dá certo para o América. Em campo o time até incomodou o goleiro Glauco do Oeste. Foram 24 chutes, mas nada de levar perigo. Apenas um foi a gol. O Coelho não balançou as redes adversárias. E o time paulista também não. 0x0 no placar final. Resultado que mantém o América na zona do rebaixamento da Série B. Agora o Alviverde é o 19º colocado. E quer piorar ainda mais? Continua o tabu de não vencer em casa na competição. A última vitória do América no torneio foi no dia 8 de junho, fora de casa, contra o Série B. Vale ressaltar que nós não levamos gol, é importante isso. Agora a gente não levar gol e fazer gol lá e procurar na sexta-feira fazer um grande jogo. Com certeza a situação vai melhorar. A gente tem um bom time e tem tudo para crescer. É, tá feia a coisa. Daqui a pouquinho os melhores momentos, se é que a gente pode chamar assim. E aí os números também que assombram o América. No jogo de ontem dá para entender a tristeza do Zé Ricardo. Porque o Vibrantinho notou ontem aqui no programa, né? O psicólogo, né? É, o psicólogo nosso.